Vasco vence o Fluminense no Clássico por 1x0 lá em Brasília. Flamengo dá uma goleada de respeito no Cabo Friense no Maracanã cheio. E o Botafogo finalmente vence na Taça Guanabara. Esse é o Resenha Carioca. Fala rapaziada, meu nome é Vitor. Fala rapaziada, meu nome é Arthur. E mano, antes de começar, eu queria falar que mano, aqui a gente só trabalha com climas extremos. Ou é calor pra caralho, ou é chuva pra caralho. Hoje tava um dilúvio, eu vim pra cá e eu tô mais encharcado do que qualquer outra coisa. Meu cabelo ainda tá um pouco molhado ainda. Não tem o meio termo, tá ligado? Não tem o tempo normal. Tem que ser tudo no extremo, mano. Aqui é assim, mano. Então vai se acostumando. Às vezes tu vai me ver todo molhado de suor, às vezes todo molhado de chuva. E é isso, cara. E da outra vez tu vai ver a gente aqui de gorro, tá ligado? Tremendo, né? É isso, rapaziada. Queria lembrar vocês também que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball. OneFootball é o melhor aplicativo de futebol que tem aí no mundo, irmão. Você tem todas as notícias e informações do mundo todo da bola. Se você quiser saber tudo o que acontece, baixe OneFootball que ele vai te dar tudo na hora. Primeiro link na descrição. É gratuito, serve pra Android e serve pra iOS. Vamos lá, rapaziada. Vamos começar falando aí do clássico. O Vasco venceu o Fluminense por 1x0. Gol de pênalti e um clássico que teve aí, né? Polêmica. Polêmica. Teve polêmica. Carioca, né? Aquelas coisas. Sempre tem uma polêmica. Houve aí um pênalti em cima do Bruno Silva, que segundo a Fergie não existiu. Porém, todo mundo sabe que existiu. Eu queria dizer aqui que foi a declaração safada da Fergie. Eu não vou nem dizer que foi roubado, que o Vasco foi roubado. Não. Mas que foi uma declaração safada, os caras foram. O Vasco não tem culpa disso, mas que foi safado. É, vocês não podem negar isso não, cara. Eu vi muito Vasco caindo aí sendo clubista nesse termo, mano. Se o cara errou, assume que errou, fala, ah, errou, mas continua a zoar. Pode zoar, mas tudo. É, melhor tu zoar e falar assim, só lamenta, a culpa não é minha. Mas, pô, que foi safado, que não foi pênalti é sacanagem. É sacanagem. E é isso aí, rapaziada. Vamos ver o jogo agora. Eita. Cara, o Rodolfo não sabe sair do gol. A gente já deixou isso claro aqui. É, e esse jogo ficou claro. Esse jogo aí, ele não saiu uma vez certo, mano. É surreal a saída de bola. Logo de cara, essa bola no travessão, né? Bruno Silva. Bruno Silva, que a gente já tinha destacado aqui. Chega na área, cabeceia, segue normal. Gramado horroroso, segue normal. Não, é isso que eu ia falar, cara. Os caras botam o jogo em Brasília pra jogar num gramado desse. Não faz nem sentido, né? Ele não faz sentido nenhum. Lá já não tem jogo, já não tem nada. É campeonato carioca, um clássico. E aí o pênalti, né? A gente tá aqui falando. E já teve aí o Nathan Ribeiro com essa mão pro alto. E o Pikachu batendo no meio, cara. Cabassada do Nathan, não foi não? Foi, foi cabassada. Dá aquele jeito. Zagueiro sair desse jeito. Fando desse jeito, não dá, cara. Você vai impedir o cruzamento com o braço todo aberto? Não pode, irmão. Pênalti. E o Rodolfo quase pegou, velho. Quase pegou. Foi no meio, o Rodolfo quase pegou com o pênalti. Despretenciosa, sei lá, que ele bateu muito fraquinho assim no meio, mano. Quase a doiteira aí. Olha o Rodolfo, mano. Pelo amor de Deus, Rodolfo. Santo Rodolfo. Olha, de novo. Olha isso. Meu Deus do céu. E o Ribamar, mano, quem foi pior no lance? Ele ficou em dúvida do que ia fazer ele. Cara, era pra ele ter chutado. Ah, faz o gol, porra. Desde que o goleiro caiu que nem merda, era pra ele ter chutado pro gol, mano. De direita, de esquerda, só chutava, brother. E Rodolfo, vai treinar a saída do gol aí, pelo amor de Deus, cara. Ou não sai, cara. Fica lá. Ou fica no gol, velho. Porque desse jeito, o cara sai trombando todo mundo, fazendo a porra toda errada, velho. Olha, mais uma. Cara, o Rodolfo, na moral, ele tá de sacanagem, mano. Não é possível. É, rapaziada, não mostrou aí o lance do pênalti em cima do Bruno Silva, mas eu vou tá botando uma foto aí e vocês vão dizer nos comentários se foi pênalti ou não. Sem clubismo. O que você acha? Sem clubismo. Pênalti ou não? E agora, Flamengo e Cabo Friense. 4x0 no Maracanã. A melhor partida do Flamengo até aqui. Não é na hora que tu vai ficar... Porque Cabo Friense, mas de respeito, né? É um golaço de bicicleta, que meu bom. Eu achei a bicicleta bonita. O gol em si eu não achei tão bonito assim. É. A bicicleta foi bonita pra caralho. Agora o gol foi meio bosta, porque a bola foi meio embaixo. É, foi meio embaixo. Fui no meio do gol, né? Meio esquisito. Mas foi lindo, certinho. Foi, foi bonito pra caralho. Foi certinho. Foi bonito pra caralho, né? Informação aí, maneira do Flamengo. O quê? Posso soltar a informação? Pode, pode soltar. Flamengo, depois desse jogo, vai ser patrocinado pela Calói. Calói é o quê mesmo? É de bicicleta? De bicicleta. Ah, meu Deus, cara. Eu sou muito retardado. Demorei pra caralho pra entender. E aí? Tá na cara. Vai tocar ou vai chutar? Fraquinho, né, o passe? E aí o primeiro gol? Arão é o nome dele. William Arão. Ele que não vai sair do time titular nunca. Não adianta a gente reclamar. Entendeu? Eu não consigo entender como ele continua no time titular, né? Ele vai continuar, cara. Pode contratar quem quiser. Ele vai ser o titular, mano. É isso aí. Vai trazer o Casemiro. Ele vai ser titular e o Casemiro vai ser banco. É, rapaz. Mas foi um gol assim, cara. Gol assim. O que foi? A menina dele tá grávida? De novo? De novo? Esse jogador de futebol não tem TV em casa, não, cara. Ela só faz filho. Olha o Diego bandando o juiz ali. O juiz sempre se ferra contra o Flamengo, né? É o que tá ali daquele lado. É, sempre, mano. O cara sempre se fode, mano, com o juiz. Eita. Eita. Mano, ele tomou e empurrou no pescoço assim, ó. O cara empurrou, olha só. Ah, filhão. Já tava com ódio, já. Nossa, olha a jogada do Cabo Fense. Os caras é Barcelona, né? Que é essa aí tocando na área. E aí, ó. Jogada do gol. William Arão cruza. E que isso, hein? Foi um cruzamento meio despretencioso, né? Ele só falou, vou jogar na área. Vou jogar na área. Levantou, né? Do jeito que deu. E a bike foi linda. E foi como a gente disse. A bike foi bem bonita, mas o gol foi no meio. Mas isso daí não importa, né? Não importa, irmão. Que bolaça. Que bike. Bici bike mesmo. Calói, né? Calói, né? Patrocinado pela Calói. Aí, ó. Outra também. Bruneric ainda tem todo. Todo mundo. E agora o negócio é bike. Calói olhou isso e ficou alegre. E aí o passe do Bruneric e o gol do Arrasca. Eita. Primeiro gol pelo Mengão. Primeiro gol, mané. Com bastante recurso ali entre a marcação, né? Pegou entre a marcação. Chute firme. Na verdade, a marcação meio que cagou ali, né? O cara foi andando só atrás do Arrascaíta. É só o Arrascaíta. É só o cara mais caro da história. Aí no final, o Gabigol deixou livre pro Bruneric só acabar com a partida. Bruneric sempre tá no lugar certo, no momento certo, né? E corre, né? O menino corre. Então, olha, ó. Passa por debaixo da perna do Gabigol. E aí os caras foram, pô, e tomaram amarelo. Isso é a maior sacanagem que tem no futebol brasileiro. A maior sacanagem é essa. O cara não pode comemorar com a torcida que tomou amarelo. Botafogo 3, Boa Vista 0. Aleluia, Botafogo venceu. E ainda venceu bonito. Finalmente. 3 a 0, né? Não adiantou de merda nenhuma, mas ganhou. É isso aí. Tá bom. Era melhor assim do que, né? Do que empatar, do que perder. Ganhou de 3 a 0. Então... Tá suave. Segundo turno, ó. Recuperável. Vamos acordar, vamos acordar. Já tem o Chiesa aqui, cruzando a bola. Ih. Tá gol, tá gol, tá gol. Cadê o gol? E gol. Tá lá, filhão. Depois de muita insistência ali, ó. Jogada. Alex Santana chutou. Aí chegou outro ali, chutou. Aí o Pimpão rolou. E quem fez o gol foi o Luiz Fernando. Lançamentozão. E tá lá, Eric. Eric. Que finalização, parabéns. Eric sempre ele, né? O cara decisivo. Famoso Pelé-Eric do Botafogo. E aqui, ó. Pra você ir, ó. Não tem mais o Igor Rabelo. Mas a gente tem essa daqui agora. Pimpão cruzando. E tá lá, mano. Olha assim, mano. Menino Jonathan. Menino Jonathan que, pô, aí, ó. Tavam reclamando que o lateral não saía de jeito nenhum. Que pode fazer a merda que for. Revelada aí na base. Menor chorou. Primeiro gol dele. E merece. Vai ser titulo agora. O lateral não tá dando conta. Não tem peça pra botar. Chama a base que a base vem forte, meu irmão. É isso aí, pô. O Botafogo não tá com aquele poder financeiro. Não tá podendo resolver com reforço, ó. Chama da base. Acredita no moleque. Dá confiança que vai, irmão. É isso aí. E eu queria destacar a atuação do Pimpão, né, cara? A gente tá participando aí. Participou de força. Ali o cara participou. Tá certo, mano. É isso aí. Então, Zada, Botafogo aí venceu. 3x0. Um placar de respeito. Destaque da rodada. O meu voto, mano, vai para o Diego. Que fez um golaço de bicicleta e jogou muito. Foi o melhor jogador da partida. Eu também voto no Diego. Mas, também, o Botafogo merece um reconhecimento por esses 3x0 bonitos, né, cara? E por esses melhores momentos, acho que o Pimpão participou muito. O Pelérico que fez o gol. O Menino Jonathan. Menino Jonathan. Pô, o Menino Jonathan aqui, ó. Vai se lembrar no canal da Cervilidade. Eu sei que ele assiste. Eu sei que ele assiste o Menino Jonathan. Tamo junto. Tomara que seja titular agora, bom. E é isso, rapaziada. Ainda teve também o Iago Pikachu que fez o gol do Vasco, mas foi um gol de pênalti. Então, tipo... E o Vasco nem jogou bem, Zão. É, então... Mas ganhou. O Clássico ganhou. É. É isso. Também não estamos desmerecendo a vitória. É. Mas, com calma aí na crítica aí, ó. Foi? Pênalti não foi? Responde lá. É isso, rapaziada. Deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ativa o sininho. Compartilha com seus amigos. E comenta, cara. O que você achou e o que você quiser comentar. Há quanto tempo a gente não terminava um resenha carioca de... Ah, e de interno. Você tem que comentar isso. Se você não reparou isso, eu não sei o que você ia estar fazendo aqui. É isso, rapaziada. Valeu. Tamo junto. Valeu. Tchau.